Música Málogo telespectadores CMTV, no Rádio Nacional 101.1 Mega Edge E estamos falando do programa Raburas Vida Espiritual, Bedeção 317. E estamos hoje na segunda-feira, semana 32, domingo, tempo comum. E estamos falando do evangelho, hoje na segunda-feira. E estamos falando do evangelho, hoje na segunda-feira. Evangelho, hoje na segunda-feira, dia 8 de novembro de 2021. Evangelho, hoje na segunda-feira, dia 9 de novembro de 2021. Evangelho, hoje na segunda-feira. Disse como o Espírito Santo, o Evangelho tenha sido feliz para nos cuidar de Deus. Evangelho de Nevema, Loura Meita, mensagem, Rua Catulo, Nevema Meita, porque você entende, porque você compreende e você não sabe bem, porque você está reprática. E foi a chave, evangelho de Nele, primeiro, acreditar, arrependimento. Terceiro, capacidade, compreensão, perdoa. Jesus disse no CDC que faz com previdência,ichts do Brasil, que você entende e paixão, capacidade de perdoar mesmo, por causa disso, para Avema. Agora, se você ver previdência, você precisa de auxílio perdão. Isso вокруг os材 у Jesus da Esteca é uma boaòtua para o perdão ou perdão. Sim. O homem sempre produz o infinito da maneira de ser um homem. É uma forma de economizar e corrigir. Mas o homem é de vez em quando diferente. Quando ele se sente, ele se sente, ele se sente. Quando ele se sente, ele se sente. Quando ele se sente, ele se sente. Quando ele se sente, ele tem que falar sobre o perdão. Se ele se sente, como ele se sente, como ele se sente? Quando ele se sente, ele se sente, ele se sente, ele se sente. Ele se sente, ele se sente. 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 Então, a rua, a rua, a rua precisa de graça a essa, graça a sua capacidade, a reconciliação sempre é uma maneira ativa, tem que ser atuativa, porque ela precisa de perdão, ela precisa de perdão, ela precisa de perdão, mas ela precisa de trabalho. É esse encontro, é a cena da capacidade de ter esse filho pródigo. E um convidado a uma maneira de acreditar no seu filho, onde ela precisa de никada, como ela precisa de todos os dias de graça, ela precisa de perdão, ela precisa de perdão. Ela precisa de saudade, de amor e reconciliação e de morrer. Mas há uma dica de graça, todos nós vamos ao nosso tempo para ganhar o dinheiro. Quando Jesus nos descobri,us nós resolvemos no dinheiro. E a família e a sociedade é difícil ter feito para Timur e para 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 para. Hoje, o Evangelho convida para Itaroto a do que é an a nova horizonte morrer em Itaroto e morrer com a reconciliação, com o perdão, com o russo perdão Itaroto a do que é um falso de Cristo. Em uma católica, em uma timur, a novação da vida lhe ou se ato reconciliadora. Itaroto a do que é o caso de Cristo. O que é o russo perdão? O que é o caso de Cristo? O que é o caso de Cristo? O que é o caso de Cristo? Isto é o caso de Cristo. Cristo tem que sair o vínculo com o membro, Cristo tem que sair e ter fim para o amor. Mas o que eu quero dizer é que a gente vai rezar para o amor, a gente vai rezar para o amor, a gente vai morrer no próprio exame, a gente vai ter a capacidade de dar para o amor. A gente vai ter que ir para o amor, a gente vai ter que ir para o amor. A reconciliação entre o que acontece e a reconciliação o que acontece, a gente vai ter que ir para o amor e a que a quem vai Mindanaesa. � falando para o amor, a gente vai poder de erkennen après a questão para o amor, não vai ter que ir para o amor? Pois a gente tem que ir para o amor quando a quem vai, mas que a63 deato. A chance que Isnayiaui, a gente vai ter que ir para o amor, a gente vai para o amor e a gente vai ver como um filme na alma católica. A gente vai ter que ir para o amor e a criação para o amor Desejo para mim uma boa semana e uma boa celebração na vida. Seis louvados, nosso Senhor Jesus Cristo e amém para sempre.